Muito importante pra mim poder estar estreando o Arsênico aqui em Recife Nesse teatro tão bonito, numa plateia tão linda, cheia assim como vocês Eu espero que vocês se divirtam muito, porque esse show é só diversão É isso aí, obrigado O que não jogava com o tom, caí nossas ilusões, partindo de vida pra mim Deixa que o tempo já nos faz mais fortes, quem sabe a gente tenha sorte pra crescer Por que falta o céu, deixa ou não, às vezes abre portas Assim a gente se enrola pra crer, e volta pra saber o céu As minhas mãos recorreram todas essas distrações E o que é que te interessa? O que é que te dá saudade? Me sinto louco e não está inteiro, não sei se explode metade E diz quem é que te interessa? Quem é que te dá saudade? Tenho a sensação de estar perdido, nas ruas da tua cidade Ainda sem se acordei Desse sonho que era margem e sonho Pra saber o que foi que aconteceu Estava me ferindo pelas beiradas Morrendo tudo, quase não sobra nada Respirei fundo, puxando dentro da cama Respira o caos, vai espantar o mal Ah, quem de nós vai escolher a paz Tentar um pouco mais Atendi ao peso da composição a dois Tremamos um laço de princípios e depois Ao fim, um céu sem estrelas Vem 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 de papel Obrigado Obrigado.